Boa tarde a todos e todas, audiência pública número 010 barra 23, hoje são 3 de fevereiro de 2023, são 16 horas aqui na sede da Federação Goiânia de Futebol. A presente audiência pública tem por finalidade a designação das equipes de arbitragem referente ao jogo da nona rodada do dia 7 de fevereiro de 2023. Lembrando que os atos designados estão em dia com o teste físico e teórico, bem como com toda a documentação exigida pela Federação Goiânia de Futebol. E são os seguintes os atos designados, para a partida Vila Nova em Lumas, árbitro André Castro, assistentes Christian Passos e Edson Antônio, quarto ato Rubens Ball. E como não houve nenhuma contestação da presente audiência pública, nós encerramos a mesma que vai assinada pelos presentes. Muito obrigado a todos e todas, boa tarde.